Empresário Santista é homenageado pelo Rotary Club Santos Oeste. A cerimônia contou com um jantar beneficente. O evento já está na 15ª edição e tem o objetivo de destacar o trabalho de pessoas com liderança profissional em sua área de atuação, que são exemplo no relacionamento ético e que tem capacidade de influenciar positivamente a comunidade onde vivem. Desta vez o prêmio foi concedido a Roberto Luiz Barroso. Empresário e filantropo. Morador da capital paulista, aqui em Santos, ele é presidente da organização assistencial Casa da Esperança. Eu me sinto muito honrado e muito feliz, principalmente por esse prêmio ter partido do Rotary Club Santos Oeste, que não é o meu clube, mas é um clube do qual sou associado ao honorário. É um clube com o qual eu me identifico muito. Os vários companheiros do Rotary Club Santos Oeste são meus amigos. E eu acho que isso valorizou e muito a minha escolha. Para mim, valorizou e muito porque ela veio de amigos, de pessoas que me conhecem e de pessoas que convivem comigo. Um jantar foi realizado durante a cerimônia. O dinheiro arrecadado com os convites será destinado aos projetos mantidos pelo Rotary Club de Santos. O resultado positivo desse evento vai ser depositado à Fundação Rotária, do qual o Barroso também é um partícipe muito intenso.